Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como criar uma conta no Google pelo celular, é isso mesmo, eu vou mostrar o passo a passo. Então pra gente começar criando nossa conta, a gente vai abrir aqui o Google Chrome, esse ícone aqui, procura no seu celular. Quando encontrar, clica. Clicando vai ser aberto aqui o Google, nesse caso aqui o meu já abriu diretamente na parte do Google. Se você tiver acessado outro site, pode aparecer um outro site aqui, tá? Então aqui em cima, no campo de busca, de pesquisa, você clica e digita www.google.com, tá? E coloca pra pesquisar que você vai vir pra essa página aqui onde você vai conseguir criar sua conta do Google. Então agora a gente vai clicar aqui em fazer login, clica. Clicando em fazer login, como você ainda não tem uma conta, você vai clicar nessa opção aqui embaixo, criar conta, clica. Vai aparecer aqui algumas opções, se a conta é pra você, pro seu filho ou pro seu negócio, você clica de acordo com sua necessidade. Nesse caso aqui eu vou criar uma conta pra mim, clique em para mim. Pronto, agora é a hora de colocar nome e sobrenome, tá? E depois a gente vai tentar escolher o nome de usuário aqui e digitar uma senha nesse espaço e depois confirmar a senha, ou seja, digitar a senha novamente. Deixa eu preencher aqui o nome e sobrenome pra gente escolher o nome de usuário. Pronto, já preenchi aqui o nome e sobrenome. Agora no nome de usuário, muitas vezes você pode digitar um nome ou opção que você queira, mas que alguém já esteja usando, tá? E o sistema vai dar uma opção pra você. Eu vou digitar aqui uma opção, eu vou colocar aqui Santana 325. Vou clicar fora aqui, depois que você colocou, clica fora pra ver se tá disponível, tá? Observem, este nome de usuário já está em uso, tente outro. Então, ele dá uma opção aqui embaixo, tá? Que esse aqui com o número ficaria es7874108 arroba gmail.com. Se você quiser esse aqui, você clica e vai se auto preencher, tá? A sugestão que eles derem. Se você não quiser, você pode inserir alguma outra informação aqui pra ver se você consegue. Por exemplo, eu vou clicar aqui no final e vou colocar aqui Santana novamente. Vou repetir Santana. Agora eu vou clicar fora pra ver se tá disponível. Observe aí, o nome de usuário agora ficou disponível. Seria santana325santana arroba gmail.com. Então, você tem essa opção. Eu vou deixar esse aqui. Vou colocar aqui agora uma senha nesse espaço e confirmar aí embaixo. Pronto, terminei de colocar a senha. Próxima, depois que você inseriu os dados, colocou a senha, você pode clicar em Próxima. Agora é a hora de você colocar o número de telefone, mas é opcional. Eu não vou colocar agora. Se você quiser, você coloca. O endereço de e-mail de recuperação também é opcional, mas eu acho interessante. Ou você colocar o número de telefone ou o número de e-mail, ou o endereço de e-mail. Por quê? Porque caso você esqueça a sua senha, queira recuperar, você consegue recuperar através ou desse número de telefone ou desse endereço de e-mail. Ou seja, eles enviam um código pra um ou pra outro. Eu vou deixar em branco aqui, eu não vou colocar, mas é só você digitar a informação. Vou colocar aqui uma data de aniversário, não é a minha, claro. Só pra gravar esse vídeo mesmo. Vou escolher o mês aleatório aqui. E você coloca a data de aniversário que seja realmente sua, tá? Porque fica melhor pra você recuperar caso você perca a sua conta, como eu falei. Agora, o gênero aqui, você pode clicar. Aqui você pode escolher seu gênero, tá? Feminino, masculino, prefere não dizer ou personalizar. Clica na sua opção. Clica em próxima novamente. Vai vir aqui os termos. Você vai descer esses termos até o finalzinho. E aqui você clica em concordo com os termos, tá? E concordo com o processamento dos meus dados. Clica aqui. E clica agora em criar a conta. E pronto, pessoal. Conta criada com sucesso. Observe que aqui agora não aparece mais a opção fazer login. Aparece um E, tá? Porque eu não coloquei ainda a foto. Se eu clicar aqui, clica aqui em cima da foto, você vai ver aí o e-mail que eu criei, tá? Eliane Santana, Santana325, Santana arroba gmail.com Se você quiser acessar a sua conta de gmail, é muito simples aqui pelo celular aqui agora. É só você clicar aqui nesse ícone, clica. E aqui vai aparecer gmail, você clica em gmail. E pronto, você vai ser redirecionado aqui para a sua conta de gmail. Então, é esse o passo a passo para você criar uma conta no Google pelo celular. Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.